Música Me passam coisas que eu não compreendo Está em tudo o que eu penso Sonho desperto com teu olhar Quando me olha me sinto linda Me passam coisas quando eu te vejo Estou diferente a algo novo Me dá vergonha se lhe descobrir É tão difícil dizer Música Te quero nunca te disse Te quero Te quero nunca ninguém me disse Te quero e digo suave Te quero e nada sabe Te quero mais que um amigo Te quero e tudo tem sentido Te quero como nos contos Meu príncipe azul Te quero Meu príncipe azul Te quero Te quero Música Legenda Adriana Zanotto